Então gente, eu o Daíro do canal da Nunes Kung Fu, com vocês na Alporquia da Carambola, certo? Tem uma que tá lá, ó. Todas elas foram isoladas assim com garrafa pet, né? Colocaram essa parte. Só que aqui, ó, tá lá dentro, parece ser broto, né? Agora não sei se é broto ou raiz, tá? A minha primeira experiência com Alporquia. Cortei um pouco mais, porque dá de colocar essa parte aqui na água, na garrafa pet com água, né? Você dá uma desbastada aqui, e ali, né? Dos dois lados, tipo meio chanfrado, dos dois lados. E bota na água, deixa o mesmo substrato que tá aqui, né? Mesma terra, o substrato. Tem que acrescentar um pouquinho mais, tá? Que com o balançar do galho, com o vento, ele andou abrindo um buraco no meio, certo? Movimentou demais. Então, aí o que eu vou fazer? A mesma coisa, tá? Mesmo processo com esse aqui e com o outro pé que tá ali. Os dois saíram iguais, gente. Tanto um como o outro. Vamos ver aqui, tá? Desculpe, aqui é o plástico do tirei, né? O Alporquia, um dos plásticos, né? Então, esse galho aqui pequeno, tudo com flor, tá vendo, né? Tem a florzinha. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ele está solto, gente, ó. Tá? Sinal de raiz pro lado de fora, tá? Não tem, tá? Só tem aquele tipo broto que tá soltando. Eu ia soltar a raiz agora, mas faz mais tempo já que eu tenho esse vídeo, tá vendo ali, ó? Foi tirada a incisão normal. Então, essa parte aqui, eu vou ter que dar uma desbastada aqui e aqui, botar na água. Precisa dar mais uma terrinha ali, molhar com hormônio novamente e vamos ver o que dá. Valeu? Então, aí, ó. Terminando, então. Resultado Alporquia que não deu muito bem certo pra mim, né? Talvez pra vocês dê. Valeu aí. Se der certo aí, continua fazendo as Alporquias, né? Nem tudo dá certo. Vamos deixar mais um tempinho essa ali pra ver o resultado daquela. Valeu, galera? Um abração aí. Até mais. Eu sou o Daí do canal Danuncio Kung Fu com vocês. Dá um curtida lá, assina, tá no celular, aperta no sininho pra assinar. Quando eu surgir um novo vídeo, vou postar pra vocês e vocês verão. Abração. Valeu, galera. Feliz Ano Novo.